Vamos nós de novo, né? Vinheta aí. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, pedindo logo o seu like, a sua inscrição, a sua notificação, enfim, tudo que você sabe que tem que fazer quando chega no canal, né? Quer se inscrever, quer compartilhar o conteúdo, quer dar like, quer dar dislike, quer sugerir tema, enfim, tocar a notificação e o Diaba Quadro. Para que eu estou aqui hoje? É para falar, obviamente, do jogo histórico entre Liverpool e Barcelona. Muito por conta do Liverpool, o grande protagonista dessa classificação, tirando mais uma vez o Barcelona de uma Liga dos Campeões, depois de uma remontada histórica, isso já tinha acontecido com a Roma, agora o Liverpool foi lá e repetiu a dose. A diferença é que a Roma precisou fazer um 3x0, foi suficiente para a classificação no Estádio Olímpico, porque tinha perdido o primeiro jogo por 4x1. Dessa vez, o Liverpool faz 4x0 e classifica porque tinha perdido o primeiro jogo por 3x0. A pior derrota do Barcelona na temporada, a pior derrota do Barcelona na era Valverde e uma das piores derrotas da era Barcelona de Lionel Messi, que acaba sendo um personagem aí pelo que ele deixou de fazer. Messi jogou mal? Messi foi péssimo no jogo? Foi omisso? Não. Num primeiro tempo teve algumas oportunidades, num segundo tempo tudo que o Barcelona produziu também acabou passando pelos seus pés, só que o que ele fez foi insuficiente diante do gigantismo do Liverpool e esse é o tema do vídeo. É o Liverpool, é o Klopp, é o Anfield e é o mental do jogo de futebol. É possível ganhar só com talento? Sim. É possível ganhar só com tática? Sim. É possível ganhar só na força? Sim. Mas é impossível ganhar um jogo sem confiança e o Liverpool começou a classificar-se depois do jogo no Camp Nou. A entrevista do Jurgen Klopp é sintomática, ela é de uma liderança absurda e de um cara que tem total domínio do seu time e do seu elenco e tem todas as variações na palma da mão. O Klopp, assim que toma um 3x0, que poderia ter sido 4, já que o Dembélé perde um gol no último lance do jogo, num contra-ataque puxado por ele e pelo Messi, o que diz o Klopp? O Klopp é muito claro quando fala, fizemos o nosso máximo, o nosso melhor, eu não posso cobrar nada dos meus jogadores porque nosso time jogou bem, só que mesmo jogando bem isso foi insuficiente e isso é do jogo. E na volta, o que ele diz? Ele não fala em nenhum momento em discurso derrotista, muito pelo contrário, é um discurso otimista dentro das possibilidades e aí ele substitui otimismo por esperança. Ele fala, vamos fazer o nosso melhor e o melhor dentro de um time esfacelado com desfalques importantes como Firmino e Salah, com um Van Dijk longe de estar 100% e com um time mentalmente cambaleante porque vê o campeonato inglês escapar pelos dedos, já que um dia antes da classificação épica, o City havia ganho do Leicester no apagado às luzes, retomado a liderança do campeonato inglês, faltando uma rodada para o fim. Então não está mais nas mãos do Klopp ganhar a Premier League pela primeira vez com a camisa do Liverpool, não está mais na mão do Klopp dar este título ao torcedor do Liverpool. O que restava ao Klopp era focar os seus jogadores para uma missão que era dificílima, porém possível apenas com foco, obediência tática, entrega, dedicação e sintonia com o torcedor. E desde o primeiro minuto em Anfield o torcedor estava acreditando que era possível e fazia a sua parte, restava ao time fazer a dele. E aí entra um outro elemento que é fundamental, que é o planejamento de um treinador, como o Liverpool faria para incomodar o Barcelona e fazer os seus gols sem se expor, espremer o Barcelona no seu campo defensivo, a marcação alta que o Liverpool faz como ninguém, que o Dortmund do Klopp já fazia e que agora essa equipe executa tão bem a pressão alta, matando a saída de bola do Barcelona, não dando tempo para o Barcelona respirar e forçando o Barcelona ao erro e aos poucos minando a confiança do Barcelona e enchendo o Liverpool de confiança. Então é um jogo mental e o futebol você não pode e não deve deixar isso de lado nunca, porque isso decide jogo. A confiança é o que faz com que o jogador consiga executar aquilo que é treinado, aquilo que ele sabe fazer. O talento com preparo e com tática, ele não é nada sem a parte mental. Então o jogo ele não é uma coisa só, ele não é só a habilidade, ele não é só a técnica, ele não é só o físico, ele também não é só a tática. Ele é principalmente um jogo mental e o Liverpool ganhou na tática, no físico, também no talento principalmente do seu treinador e na parte mental, comandada por ele e perfeitamente executada por todos os jogadores. Porque desde o momento defensivo, compactado lá atrás, negando os espaços e fazendo uma pressão toda coordenada lá em cima, o Liverpool foi matando a confiança do Barcelona. E no jogo no Camp Nou, o Liverpool já tinha feito um bom jogo. Se a gente olhar os dois jogos, o Liverpool foi melhor que o Barcelona. Apesar do primeiro jogo ter sido 3x0, não foi um jogo para 3x0 em momento nenhum. Foi um jogo em que o 3x0 veio pelo talento do melhor jogador do planeta, já que o Messi decide na reta final do jogo, fazendo dois gols. Um deles absurdo, o outro numa sobra na bola do Soares e dando ao jogo uma cara que ele não teve ao longo de toda a primeira partida. No segundo jogo, o Liverpool manteve a pegada, só que ao contrário do que aconteceu no Camp Nou, o mental do Liverpool, óbvio, somado ao físico, ao talento e ao planejamento, não fez o ritmo cair em momento nenhum. Então aquela pressão que o Liverpool fez em parte do primeiro tempo na Espanha, ele repetiu na Inglaterra por quase 90 minutos. O que fez um Barcelona perder a sua confiança, perder toda a sua estrutura e errar muito mais passes do que o comum. E a estrutura Barcelona, ela foi machucada na base, na raiz. E aí a partir disso, você vai criando todo um efeito no Minó, porque eu vou ganhando e inchando cada vez mais meu peito, empurrando você para trás e não te dando muita alternativa para conseguir reativar a sua maneira de jogar. Então a bola chegando um pouco ao Soares, a bola passando um pouco no Messi ou ele sempre em uma zona de pressão, assim como o Rakitic, Busquets e os laterais. Sérgio e Roberto em boa parte do jogo e o Jordi Alba, que fez uma partida péssima do ponto de vista técnico, o jogo defensivo, enfim. A confiança do Alba, a partir do momento que ele erra num primeiro gol do Liverpool, foi por água abaixo. Então o futebol é um jogo mental, além de todas as outras variáveis. E foi no mental que o Liverpool proporcionou um dos grandes momentos da história da Liga dos Campeões, indo para uma final em que ele chega de fato. E de novo, como uma equipe não mais franco-atiradora, mas agora acostumada a decidir jogos grandes, tendo uma camisa enorme. Então quem vier vai encarar pela frente uma mística e uma equipe que executa bem as ideias do seu treinador e que está com a confiança no talo. Portanto, não vai ser fácil tirar a Champions do Liverpool de Jurgen Klopp, que, repetindo e lembrando, está na quarta temporada em Anfield e levou o time a três finais europeias. A única vez em que não levou o Liverpool a uma final europeia, o Klopp não disputou competições europeias. Na primeira temporada ele leva o Liverpool a final da Europa League e perde. Uma temporada depois, depois de passar um ano sem disputar competições europeias, final da Liga dos Campeões. Na outra temporada, final da Liga dos Campeões de novo. Estamos falando de um dos grandes técnicos do século 21, que tem aquela velha premissa do futebol rock'n'roll. Foi exatamente o que vimos em Anfield, o heavy metal em estado puro. E aí a orquestra do Barcelona desafinou completamente. Agradeço a você e reforço aqui. Deixe o seu like, compartilhe nosso conteúdo, se inscreva no canal, toque na sineta e volte sempre que eu agradeço.